Existem muitas séries que fizeram um sucesso gigantesco, e no meio do caminho, várias outras ficaram ofuscadas por elas. Por isso, você nunca ouviu falar, ou talvez, só não tenha tido a chance de assistir. Tem muita série boa saindo, mas também existe muita série boa que é um pouquinho mais antiga, e que vale muito a pena ser assistida. Então, fica comigo até o final, que hoje eu vou te apresentar 5 séries que todo maratonador tem que ver pelo menos uma vez. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, e de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Ah, e isso não é um ranking, tá? Por isso, a primeira série que eu vou te mostrar não é necessariamente melhor do que a última. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. A primeira série que eu vou te apresentar hoje é Fringe, uma série de drama, mistério e ficção científica. Ela até ficou um pouco popular na época, mas não chegou a popularizar como Friends ou Game of Thrones. E, apesar de ter muito tempo que eu assisti ela, continua sendo uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Eu me lembro do sentimento que eu tive assistindo cada episódio. Fringe já começa com um enigma bizarro. O voo internacional chega em Boston, e algo terrível aconteceu. Todos os passageiros estão mortos, e as circunstâncias são mais do que misteriosas. São inexplicáveis. Aqui, entra a agente especial Olivia Dunham. Ela é interpretada pela atriz Anna Thorne. Você talvez se lembre dela por ter feito a Tess na série The Last of Us. Ela é uma mulher determinada e corajosa, que se depara com fenômenos que desafiam a lógica. E eu vou te dar aqui um pequeno spoiler, e te dizer que a Marvel não foi a primeira a apresentar o conceito de multiverso. Como se essa história do avião não fosse bizarra o suficiente, ela descobre que esse evento é só a ponta do iceberg. Um monte de coisa estranha começa a acontecer, e aparentemente está tudo relacionado. Pra conseguir resolver essa confusão, a Olivia chama o brilhante, mas instável cientista Walter Bishop. Ele estava internado em um hospital psiquiátrico há 20 anos. Calma, que a coisa piora. A única forma de tirar ele de lá é através do seu filho distante, Peter Bishop. Walter, Olivia e Peter enfrentam tudo, desde armas biológicas completamente esquisitas, vírus desconhecidos e até umas paradinhas que desafiam a realidade. O que torna Fringe mais especial é como a série consegue mesclar a vida pessoal dos personagens com o paranormal. Cada episódio não só avança na trama principal, mas também aprofunda nos personagens, explorando suas dores, medos e aspirações. Então, se você é fã de mistérios, ciências audaciosas e histórias que vão te desafiar, então Fringe é a escolha perfeita. Com 5 temporadas de reviravoltas muito inteligentes e revelações emocionantes o tempo todo, eu te garanto que essa série vai te prender do início ao fim. A segunda série que eu vou te apresentar hoje é Fallen Skies, uma série de ação, aventura e drama. Essa série não ficou nada conhecida e, na minha humilde opinião, de forma muito injusta. É inacreditável como essa série é boa. Claro, você tem que gostar de ficção científica e universos pós-apocalípticos. Em Fallen Skies, o mundo e a vida cotidiana é virada de cabeça pra baixo. Sem aviso e sem nenhuma chance de defesa, a Terra é atacada por forças alienígenas e, em um piscar de olhos, a maior parte da população é simplesmente dizimada. Os governos caem e as infraestruturas colapsam. Esse é o cenário assustador e fascinante de Fallen Skies. A série começa logo após essa catástrofe devastadora, mergulhando você em um mundo onde sobreviver é um desafio diário. No coração dessa luta, nós temos o Tom Mason, um ex-professor de história que se torna um líder determinado e incansável na resistência humana. Ele não só é um guerreiro, mas um pai que luta pra proteger três filhos em um mundo irreconhecível. A força do Tom é a sua habilidade de usar o seu background como professor de história pra motivar e, principalmente, pra planejar estratégias. E isso é só uma pequena parte do que torna Fallen Skies tão cativante. A interação entre os humanos e os alienígenas também é um dos pontos altos da série. Os extraterrestres não são apenas monstros, eles também têm as suas próprias motivações, cultura e história. A série faz um excelente trabalho, desvendando lentamente os mistérios desses invasores, mas sem deixar nada monótono. A série vai te prender do início ao fim. Então, se você tá procurando uma série que combina drama, ação e uma história envolvente de resistência contra todas as probabilidades, Fallen Skies é pra você. Contando também com cinco temporadas cheias de reviravoltas, muita ação e personagens que lutam não apenas pra sobreviver, mas pra redefinir o futuro de toda a humanidade, eu posso te garantir que essa série vai te render boas horas de muito entretenimento e emoção. Eu não podia ficar só nas séries de ficção, ação e mundo pós-apocalíptico. Por isso, a terceira na nossa lista é Monkey, uma série de comédia policial. Inclusive, essa foi a primeira série que eu assisti na minha vida. Essa série é um verdadeiro tesouro da televisão que você não pode deixar de assistir. Adrian Monk não é um detetive qualquer. Ele é brilhante, meticuloso e dono de uma memória fotográfica inacreditável. Monk era um detetive em ascensão na polícia de São Francisco, até que a trágica morte da sua esposa, Atrude, desencadeou nele o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC. Junto com isso, também vieram várias outras fobias que complicam todos os aspectos da sua vida. Esses traços tornam o Monk um personagem único e profundamente humano, com lutas, conquistas e superações que você não vai só assistir, mas também vai torcer por ele ao longo da série. Monk é muito mais do que uma série sobre crime. Cada episódio é uma combinação de drama, mistério e comédia bem difícil de acertar, mas que Monk faz com perfeição. Os casos que o Monk resolve são inteligentes e intrigantes. Muitas vezes, também são bem bizarros, exigindo habilidades únicas de percepção e dedução do detetive. Mas, na minha opinião, o verdadeiro tesouro da série está na jornada pessoal do protagonista. O Monk, na busca contínua dele por justiça para sua esposa e nos seus esforços diários de enfrentar os seus próprios demônios internos. A relação do Monk com os seus assistentes adiciona uma camada extra na evolução dos personagens da série. Elas não só ajudam a resolver os crimes, mas também a ultrapassar as limitações dele. E, olha, não são fáceis. Essas interações entre eles também trazem para a série vários momentos de leveza, humor e, principalmente, reflexão sobre a importância do apoio e da compreensão. E, pasme, mesmo depois de 15 anos da série finalizada, isso ainda é um assunto super atual. Em resumo, Monk não é só sobre pegar os bandidos. Ela não é só mais uma série criminal ou de detetive. A série é sobre enfrentar e superar as adversidades pessoais e a jornada de um homem em direção à cura e ao autoconhecimento. É um show que vai te fazer rir, chorar e, o mais importante, te fazer refletir. Ah, e em 2023 foi lançado um filme com o nome de O Último Caso do Sr. Monk, e ele tá muito bem posicionado no IMDB. Sinceramente, e só aqui entre nós dois, eu só descobri sobre esse filme quando eu tava escrevendo esse roteiro. A nossa quarta série da lista não podia ser outra, que não Sons of Anarchy ou Filhos da Anarquia. Eu sei que essa série até fez muito sucesso, só que, mais uma vez, eu acho que ela não fez tanto quanto deveria ter feito. Dá pra dividirmos aqui os viciados em série em dois grupos, os que gostam de Sons of Anarchy e os que estão errados. Sons of Anarchy se passa em Charming, uma cidade fictícia na Califórnia. A série segue a vida do Sancro, que é uma sigla pra Sons of Anarchy Motorcycle Club Bradwood Original, traduzida pra Clube de Motos Filhos da Anarquia Redwood Original. Esse clube não é um clube de motos qualquer. Eles são tipo uma família, com laços muito fortes, mas também são uma organização que flerta constantemente com o lado errado da lei. No coração do Sancro, nós temos Jaxi Teller, um homem que o destino é diretamente ligado ao clube fundado pelo seu falecido pai. Jaxi luta pelo futuro do clube, entre duas visões bem diferentes, uma deixada de herança pelo seu pai e a outra definida pelo Clay, outro dos membros fundadores. A trama principal da série é intensa e carregada de emoções, que desafiam o Jaxi a buscar um equilíbrio entre a sua vida familiar e amorosa, com as suas responsabilidades como vice-presidente do clube. Mas, Sons of Anarchy não é apenas sobre o Jaxi. Cada personagem é muito bem aprofundado e desenhado em uma narrativa que entrelaça a vida pessoal de cada um com os negócios do clube, que muitas vezes são bem sombrios. Gemma Teller é a mãe do Jaxi e é a matriarca do clube, mas principalmente uma força a ser reconhecida. As ações dela para proteger a sua família e até mesmo o clube são muitas vezes carmiceiras. Além do mais, todos os membros do clube são super machões, até bater de frente com a gema e virar quase que uma donzela em defesa. Aqui tem coragem. Clay, um dos membros fundadores e o atual presidente do clube, navega entre o poder, a ganância, o amor pelo Sancro e a necessidade de preservação do seu legado. E olha que personagem complexo. Ele é quase que o Daemon de House of the Dragon. A série brilha muito com seu retrato autêntico e brutal do mundo dos clubes de motos. O criador, Kurt Schutter, retrata profundamente temas como fraternidade, lealdade e redenção, sem medo de mostrar as consequências sombrias das escolhas feitas pelos personagens. A violência em Sons of Anarchy não é apenas física, é emocional e muitas das vezes psicológica, forçando tanto os personagens quanto os espectadores a confrontar as suas próprias noções de justiça e moralidade. Inclusive, eu tenho um vídeo completo aqui no canal falando mais sobre a história de Sons of Anarchy e sem dar nenhum spoiler. Ele só tá num formato antigo, por isso, se você não curtir, deixa lá nos comentários se você quer um vídeo novo. Se você tá procurando uma série que combina ação intensa, drama profundo e personagens complexos, Sons of Anarchy é a escolha perfeita. Com sete temporadas de plot twists e revelações emocionantes, essa série vai te prender do início ao fim e, com certeza, te fazer refletir sobre ela por muito tempo depois que você acabar de assistir. Bem, eu não podia terminar essa lista sem ter a fantástica Criminal Minds, ou Mentes Criminosas. E eu tenho uma confissão a fazer. Eu conheci essa série recentemente. Eu conheci ela tem pouco mais de um ano só. E, meu amigo, eu sinto só uma coisa. Pena por não ter conhecido antes. Com a série, tendo atualmente 16 temporadas e aguardando mais uma, é exatamente isso que você ouviu. Se você não tava sabendo, Criminal Minds retornou em 2022, com o nome Criminal Minds Evolution, mantendo parte do elenco. A série se modernizou e se adaptou muito bem, mas sem perder a sua essência. Criminal Minds se concentra na equipe de elite da Unidade de Análise Comportamental do FBI, que é chamada para ajudar na solução de crimes mais complexos e desafiadores, cometidos por serial killers extremamente violentos. O que torna Criminal Minds única é a forma como a análise psicológica dos criminosos é colocada no centro da ação, mais do que os próprios crimes em si. É meio que um monkey misturado com Sherlock e talvez um pouquinho de Dexter. Inclusive, essa é uma série que eu não indico muito você maratonar. Cada episódio traz uma história única, às vezes utilizando dois episódios para pegar um único serial killer. Cada membro da equipe utiliza o seu conhecimento especializado no comportamento humano para construir perfis detalhados dos suspeitos e, assim, tentar prever seus próximos passos e, então, capturá-los antes que eles façam más vítimas. A série também tem uma história maior, que vai acontecendo ao longo da temporada toda. É bem clássico das séries de antigamente que tínhamos cada episódio independentes um do outro, mas grande parte deles também trazia alguma peça para encaixar numa trama maior e mais complexa, que normalmente finalizava totalmente ou parcialmente a cada temporada. Criminal Minds é uma série que te desafia a pensar como detetive, mas também como um psicólogo, um sociólogo e, às vezes, até como um filósofo. A série não apresenta só os casos. Ela também desenvolve de forma bem aprofundada cada membro da equipe, mostrando as lutas pessoais de cada um, os triunfos e os impactos emocionais que o trabalho causa em cada um deles. Criminal Minds explora temas como justiça, ética, trauma e a natureza do ser humano, todos eles misturados de uma maneira que você vai constantemente se questionar às suas próprias crenças e valores. Essas são cinco séries que eu acredito que todo fã e maratonador tem que assistir pelo menos uma vez na vida. Tem algumas outras séries não tão antigas, mas que já finalizaram e não estão ou não estiveram nesse hype todo, mas que eu acho que vale muito a pena você assistir. Por isso, se você curtiu esse tipo de conteúdo, então me fala aqui nos comentários. Assim, eu sei que você gostou e vou te trazer essas outras séries também. E se você quer saber aonde assistir cada uma dessas obras-primas, eu vou deixar no comentário fixado. E já aproveita e me diz lá se você vai assistir alguma delas depois de ver esse vídeo. Aproveita e não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Também ativa o sininho. Assim, quando eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.